O povo pergunta, porque eu digo que a maioba é o meu amor. O povo pergunta, porque eu digo que a maioba é o meu amor. Ela é minha paixão, dona do meu coração, as borboletas coloridas embelecem o meu jardim. Que só existe na maioba, uma firma, verde e sem fim. Estou feliz, cantando pra minha nação, viva a maioba é o meu batalhão. Estou feliz, cantando pra minha nação, viva a maioba. Maioba é o meu batalhão. Estou feliz, cantando pra minha nação, viva a maioba é o meu batalhão. E estou feliz, cantando pra minha nação, viva a maioba é o meu batalhão. O povo pergunta, porque eu digo que a maioba é o meu amor. Ela é minha paixão, dona do meu coração, as borboletas coloridas embelecem o meu jardim. Que só existe na maioba, uma firma, verde e sem fim. Estou feliz, cantando pra minha nação, viva a maioba é o meu batalhão. E estou feliz, cantando pra minha nação, viva a maioba é o meu batalhão. E estou feliz, cantando pra minha nação, viva a maioba é o meu batalhão. E aí E aí Amém.